Olá, meu querido, minha querida. Salve Maria Santíssima, salve São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, quem como Deus. Hoje é o nosso último dia desta oração. Hoje é dia 29 de setembro, dia dos três arcanjos, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, o mensageiro de Deus, São Rafael Arcanjo, a cura de Deus e São Miguel, o príncipe de Deus, o príncipe da milícia celeste, né? O príncipe de todos os anjos, do exército do Senhor. Então hoje nós celebramos este dia dos três arcanjos, especialmente o de São Miguel, né? Que foi aí o arcanjo que nos acompanhou nesta jornada de 40 dias e hoje a gente termina esta oração. Eu desejo do meu coração que a sua graça seja alcançada, mas se ela não chegou ainda e se ela não chegar agora na tua vida, continue em oração, porque Deus tem o tempo e a hora e no tempo certo a graça chegará, São Miguel o providenciarão. Tenha fé. Continue rezando com fé. Agradeço a todos os que acompanharam com a gente esta jornada, nesta quaresma neste ano de 2023, a todos os que rezaram conosco, a todos os que choraram aqui em oração, a todos os que deixaram aí os comentários com seus pedidos de oração, que o Senhor recolha tudo isso. Foi muito bom, eu quero dizer pra você do meu coração, que foi muito bom chegar até aqui, foi muito bom ter percorrido estes 40 dias com você, meu irmão de oração, minha irmã de oração. É muito bom rezar juntos e cada ano, quando a gente reza a quaresma de São Miguel, são muitas as graças alcançadas, são muitas as bênçãos, são muitos os testemunhos de pessoas dizendo, eu pedi pra São Miguel tal coisa e ele me concedeu. Eu pedi tal intenção e aconteceu, alcancei a graça, é muito bonito de ver. Então, espero de coração que na tua vida a graça chegue também. Mas não fique triste se ela não chegar já. Deus sabe de todas as coisas e ele vai providenciar no tempo certo. Só precisamos ter fé. Hoje então, nós iniciamos o nosso último dia, já com aquela tristezinha no coração, sabendo que vamos terminar, mas ano que vem, se Deus quiser. Estaremos aqui de novo, na caminhada com São Miguel, fazendo esta oração mais uma vez. Iniciemos o 40º dia e feliz dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael para você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo aqui conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, eu peço que você faça o seu pedido a São Miguel Arcanjo, a graça especial que você vem pedir a ele nesta quaresma, para que ele leve todos os nossos pedidos até Jesus Cristo. Oração inicial para todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. A nossa intenção especial de hoje é por todos nós e nossas intenções. Então nós colocamos aqui hoje todos nós. Todos nós que estamos aqui unidos neste canal, somos milhares de pessoas aqui unidos rezando esta oração. todas as nossas intenções. Coloque aqui a sua intenção nos comentários deste vídeo. E se você não puder colocar, coloque. Nós colocamos as intenções que estão no coração de cada um, de cada uma que está aqui rezando com a gente. Senhor, abençoa poderosamente esta pessoa que está aqui conosco, rezando esta oração de hoje, encerrando junto conosco esta jornada de 40 dias com São Miguel Arcanjo, que São Miguel, São Gabriel e São Rafael abençoem a vida de cada um de nós e de todos que formamos uma família de oração aqui neste canal. E nós terminamos com a passagem que está em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Ore no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. 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 paraíso, rogai por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós, São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós, São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós, São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai no Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor, rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas, amém. Oração, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém. Consagração, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Oração final Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.